Bom dia pessoal, aqui é Gustavo, a tecida da Timac Agro e Lucas da Defagro de Itaguaçu. Nós estamos aqui em uma roça do Jacimar Zanetti em São Roque do Canaã, hoje é dia 28 do 7. Aqui nós fizemos um tratamento de nutrição via manual, onde foram usados os adubos da linha da Timac. Fizemos aqui o Basidu na cova, 150 gramas, fizemos o após de nitrogênio via o Sufamu Meta 21 e o após de potássio via o Kaup. Aqui a gente pode notar vigor, sanidade das plantas, lavoura, foi aplicar também folhear o Eurofit. E pode olhar aí, planta tudo igual, tudo uniforme, boa produção e está começando a colher antes mesmo de podar a roça. Defagro de Itaguaçu, parceria que deu certo. Tamo junto. Quem tiver dúvida pode vir cá conferir pessoalmente a roça aí. Tchau. 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 Tchau.